Olá, galerinha do canal da Juju! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma linda casa de boneca com apenas caixa de papelão, muito fácil de fazer. Vou fazer a casa com três andares, certo? Vocês podem ver que as caixas não estão coladas ainda, certo? Eu vou ensinar para vocês como colar cada caixa. O material que eu vou utilizar para fazer a casinha vai ser fita engomada. Eu vou pintar com a tinta, guache, certo? Vou pintar de branco. Aí a opção da cor fica por vocês. Eu quero a minha casinha toda de branco. Quando eu quero ela com três andares, eu vou utilizar três caixas de cada lado, certo? Então, no total são seis caixas. O primeiro passo é colar todas as caixas para ficar bem firme. Para a gente começar a nossa casinha, a gente vai ter que colar todas as caixas, certo? Então, a gente vai botar a parte das tampas. Essa parte aqui, ó, das tampas que ficou solta. A gente vai botar ela. Pronto. Pronto. Eu colei todas as partes da caixa, certo? Para ficar assim, dessa forma. Você vai fazer isso em todas as caixas que você vai utilizar. Você tem que juntar a tampa e colar, para deixar ela bem firme. Depois de ter colado cada caixa, agora a gente vai colar elas todas em uma só, certo? A parte de trás, a gente tem que deixar toda igualzinha. Não importa se a caixa não é do tamanho de outra, como as minhas. Vocês podem ver, certo? Que cada um tem um tamanho diferente, mas a parte de trás tem que ficar bem quietinha, tá certo? Vamos lá colar. Não precisa as caixas ser iguais, certo? Você pode ver que as minhas caixas são tamanhos diferentes, mas o segredo é que todas fiquem o mesmo padrão, certo? Na parte de trás, ó, que a gente vai juntar elas. O que você está tentando vai buscar Asi. Apocalias que elas já custaram, né? AORI então tá toda. Então também pode mudar a sua equipe de nossa qualidade Ah, que ageing. Oi, pai, pai, pai. Apocalias que a gente tem que é a acolha enquanto não não está чем verificar. E aí, o cara ciente que ageing uma equipe de muitas vidas nessas fla arcas bem chiasas. Vamos pintar a nossa casinha! Olha aqui! Olha! Ai, produção! Produção! Olha aqui! Olha! Elas estão todas aqui! Está no ponto agora de pintar! Vamos pintar! Corta! Tchuaps! Tchuaps! Estudos! Estudos! Enbaru! E aqui é o aralaió E aqui é o aralaió E aqui é o costinho do trabalho E aqui é a costinha Pronto, essa foi a casinha Já está finalizada Falta só a gente decorar No próximo vídeo A gente vai decorar e mostrar pra vocês Como vai ficar a decoração da nossa casinha Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o joinha Aqui vai ser a cozinha Aqui vai ser a sala A garagem O quarto da barra O banheiro E o quarto da criança Aqui em cima vai ser surpresa Mais breve vocês vão saber o que vai estar em cima Aqui vai ser a nossa decoração de Natal E essa foi a nossa casa E aí 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 Tchau, tchau.